E aí galera, beleza? Eu sou o Rafael e o vídeo de hoje vai ser mais um vídeo sobre Steven Universo só que a gente vendo algumas coisas que deixaram passar do episódio Reunited que foi o melhor episódio de Steven Universo até o momento na minha opinião e na opinião de um monte de pessoa pelo mundão afora se você curtir o vídeo, deixa o seu like que isso é muito importante pra ajudar o canal a continuar crescendo e a subir as visualizações aí porque o negócio tá tenebroso meu jovem então já deixa o like aí que isso é muito importante e vamos pro vídeo ver algumas coisas que deixamos passar nesse episódio que foi o melhor do desenho teve várias coisas nesse episódio que foram o centro das atenções como por exemplo a Peridote sendo pufada ou também a Lápis Lazuli voltando isso foi muito impressionante e surpreendeu uma galera aí outra coisa legal também foi o Cluster lutando com a nave da Yellow aquilo foi muito impressionante e eu não esperava por aquilo quando eu fiquei sabendo que as diamantes iriam invadir a Terra eu não achei que fosse desse jeito, dessa maneira, elas indo direto no Cluster pra acordar ele não, eu achei que iria ser tipo assim iria estar rolando um casamento lá no meio do casamento as diamantes iriam aparecer ia formar morrebuliço e galera ia ficar brigando e tudo mais eu achei que seria algo do tipo algo assim iria acontecer mas não, foi totalmente diferente na minha visão, isso iria demorar mais ia tipo, tomar uns dois episódios assim só pra luta acabar eu acho que iria acontecer algo desse tipo não iria ficar tipo, só uma lutinha ali rápida e ia terminar ali não, eu achei que iria ter a Alexandrite brigando com as diamantes não daquele jeito, sabe, de poder não, iriam sair no soco mesmo eu achei que isso iria acontecer pela promo que soltaram do episódio onde a Alexandrite pegava o Steven por ali, eu já falei nossa senhora, vai ter muita treta a Alexandrite vai pra cima ou quem sabe a Opal também aparecesse pra lutar e elas iriam lutar até se esgotar mesmo e isso não aconteceu eu não tô falando que foi ruim não, pelo contrário o episódio foi muito, muito bom só que eu achei que iria ser de uma maneira diferente na minha percepção, tudo ia acontecer de uma maneira diferente e a galera iria brigar mais e conversar menos e isso não rolou teve o poder do Steven lá que foi fundamental pra essa possível vitória das Crystal Jams isso também foi muito importante e é um poder muito bom eu só não sei muito bem pra que ele serve e em qual tipo de ocasião ele pode ser usado como por exemplo nessa pesada que ele levou da Yellow ali era um momento perfeito mesmo porque ele iria morrer se ele não chegou a morrer ou desmaiou, né mas nós já conseguimos ver isso acontecendo em outros episódios como por exemplo a Broca Jam vocês lembram quando o Steven e a Peridot entraram lá pra destruir o Cluster? então, quando eles fizeram isso o Steven entrou nessa zona fantasma é, podemos falar zona fantasma sei lá, dimensão? não sei não sei explicar muito bem como é esse poder mas ele entrou nessa parte ele conseguiu conversar com o Cluster onde ele conseguiu formar a bolha e salvar todo mundo mais uma vez então nós já conseguimos ver isso antes bem antes na terceira temporada então não é algo novo ele só surpreendeu em ser usado agora dessa maneira pra conseguir controlar as diamantes outra coisa que eu deixei passar despercebido eu não sei se vocês tiveram a mesma percepção que eu só que eu fiquei meio atrasado porque tipo assim ó quando o Cluster derrubou as naves ficaram todas destruídas, né? então isso significa que as diamantes estão presas na terra por enquanto mas se for parar pra ver certinho assim eu acho que elas não estariam presas na terra não porque elas são as donas do universo então elas devem ter algum modo de escapatória elas devem ter vindo com algum tipo de frota aí ou elas sei lá tem um telefone que liga ó, tô presa na terra venha me buscar algo do tipo assim elas tem porque elas são as donas do universo então né? como elas ficariam presas na terra não faz, não faz sentido uma coisa dessa e falando em naves quebradas alguém por acaso aqui percebeu que a pérola da Blue e da Yellow elas não apareceram no episódio geralmente elas estão tudo juntas ali as duas e elas vão pra todos os cantos são praticamente inseparáveis, não são? então se elas estivessem na nave e a nave foi totalmente destruída né? o que aconteceu com elas? será que elas sobreviveram nessa briga toda? ou será que sei lá, né? possa ter quebrado ou algo do tipo provavelmente não provavelmente elas conseguiram escapar e estão vivas por aí só não apareceram ainda outra coisa estranha também é o fato da diamante amarela e da diamante azul terem ido sozinhas pra terra elas geralmente são rodeadas por várias gems e tudo mais e agora elas foram sozinhas pra terra essa é mais uma coisa que me deixa assim não, isso não tá certo, cara mas essas foram algumas coisas que passaram despercebidas na minha opinião tem várias outras coisas aí nesse episódio também mas é que essas na minha opinião são as mais relevantes se alguma coisa passou despercebida nos seus olhos e foi bem importante como essas coisas que eu falei agora deixa aí nos comentários que isso é demais, cara beleza? bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo eu estou indo nessa e fui! e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti